Oi, cheguei! Hoje eu vou trazer um vídeo de uma das artistas mais completas e perfeitas que eu já vi na minha vida Eu realmente sou fã, sou meio suspeita pra falar, mas infelizmente ela teve alguns problemas na vida dela Relacionados a relacionamento abusivo, uso abusivo de drogas E foi uma das artistas mais respeitadas assim, e isso tudo antes dos 30 anos Eu acho que vocês já perceberam que eu tô falando da Emoine House Até porque o nome do vídeo, o título é esse Mas enfim, já pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo MJ Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983, lá em Londres, capital da Inglaterra O pai dela, Mitchell Winehouse, trabalhou primeiro como instalador de painéis, depois ele virou motorista de táxi E ele também cantava A mãe dela trabalhava com farmácia e a família toda dela era judia Então boa parte da infância a Amy estudou os princípios fundamentais do judaísmo Apesar de depois ela não seguir muito religiosa assim A infância da Amy foi marcada pela infidelidade do pai dela que tinha uma amante, digamos que assumida Tipo, todo mundo sabia que o pai dela tinha outro relacionamento com uma mulher Tanto que as crianças chamavam a mulher de a mulher do trabalho do papai Pra vocês terem noção que todo mundo já sabia da traição Só que não durou muito tempo, quando a Amy tinha 9 anos de idade os pais acabaram se divorciando E foi meio tenso pra ela porque o pai resolveu, tipo, meio que acolher mais a outra família do que a família que ele já tinha Então ele foi meio ausente na vida dela Depois disso a Janice, a mãe dela, resolveu se mudar pra Southgate e ela ficava com a avó Tanto que uma curiosidade é que ela manjava bastante de tarô Porque quando ela ficava com a avó dela, ela aprendeu muito sobre o tarô porque a avó dela era meio que profissional Os talentos musicais da Amy surgiram bem cedo, tanto que quando ela se mudou, foi pra esse lugar novo Ela já se matriculou numa escola de arte focada no, tipo, estudo musical, do vocal Um ano depois a Amy já tinha uma banda de rap amadora chamada Sweet and Sour E depois de um tempo ela já sabia tocar tanto o violão quanto a guitarra Quem diria Amy My House era rapper Era, né? Que louco Em 1996 ela aplicou pra uma escola de teatro e a apresentação dela foi tão boa que ela acabou ganhando uma bolsa E foi nesse lugar que ela conheceu um cara chamado Tyler James Que esse nome vai voltar porque ele foi uma das pessoas que ajudou ela a entrar na primeira gravadora Só que a Amy começou a mudar o comportamento dela Ela ia pra essas aulas, só que ela não tava muito afim da parte teórica, de ficar copiando coisa do quadro Ela gostava mesmo de atuar, de cantar, de dançar, ela gostava da parte prática mesmo A Amy depois disso começou a ficar um tanto quanto rebelde, batia o pé, ela queria fazer só o que ela queria E ela acabou sendo expulsa por mau comportamento Aos 14 anos ela foi matriculada numa escola chamada, calma aí que eu vou ter que ler Brit Performing Arts and Technology School Bonito, né? Não, não, bonito isso aí Formado aí você com certeza é incrível Fui formada na Brit Performing Arts and Technology School Nossa, isso aí foi um trava-língua agora Brit Performing Arts and Technology School Só rolou uma vez Nunca mais vou conseguir de novo Na pré-seleção do concurso ela tinha uma atividade onde envolvia a escrita e ela escreveu uma frase um tanto quanto linda Eu vou ler pra vocês Quero que as pessoas ouçam a minha voz e apenas esqueçam seus problemas por 5 minutos Quero ser lembrada como uma atriz e cantora que lotava shows de West End da Broadway E apenas por ser eu mesma E ela conseguiu isso Mas ela foi atriz? Não, né? Eu não tenho um filme com a Amy Winehouse Fecha não Não, né? Ela pode ter feito peça É, como uma coisa de teatro, né? É Só que nessa época ela infelizmente já começou a se envolver com drogas Mudou a aparência, colocou piercing Só que ela não perdeu o contato com a música Tanto que com 15 anos de idade ela já começou a compor as próprias músicas e tocar num clube de jazz Mas agora a história da Amy vai começando a complicar de verdade Ela infelizmente entrou num processo bulímico onde ela forçava o vômito E o problema maior de todos foi que a família dela meio que não ligou Eles achavam que era só uma fase, que era uma fase de rebeldia que já já ia passar Mas enfim, problemas assim a gente não pode negligenciar ou fingir que vai passar A gente tem que realmente procurar ajuda Então enfim A gente sabe que quando um artista começa assim ele faz pouco ou até mesmo nenhum dinheiro Por isso ela tinha outros trabalhos Ela trabalhou como jornalista e depois ela acabou indo pra parte mais de tatuagens, de piercing Ela trabalhou num estúdio Você lembra daquela outra escola que a Amy estudava? Ela foi expulsa também por mau comportamento da mesma maneira Só que dessa vez foi um pouco diferente Porque a diretora da instituição, Sylvia Young, acabou indicando ela pro lugar Que eu vou ter que ler também porque o nome realmente me falta Chamado National Youth Jazz Orchestra Em 1999 Nossa, ela só tem o nome chique né A Amy foi aprovada logo de cara e começou já a cantar Só que aí que vem a virada Lembra daquele cara, o Tyler James que eu falei pra vocês? Ele fez algumas ligações e conseguiu botar ela direto numa gravadora Ela já entrou numa gravadora logo de cara Durante um tempo a Amy foi sustentada 100% pela gravadora Porque eles queriam que ela focasse na música dela Então ela não tinha se preocupar com mais nada Ela conseguiu comprar o apartamento dela e ficar lá de boa só focando na música Mesmo ela tendo assinado com uma gravadora grande Ela nunca parou de ir em clubes pequenos, de jazz e blues pra tocar E o mais louco pra mim é que ela assinou direto assim com a Universal Music E ela nunca tinha lançado nenhuma música Eles só tipo apostaram nela, assinaram ela e tipo Vambora porque ela vai ser um sucesso E foi né Só que o problema é que isso acabou meio que ferrando com a saúde mental dela E já já vocês vão entender Quando a Amy lançou a primeira música dela já foi um sucesso Era uma mistura assim de soul, reggae, jazz, R&B E ela foi bem recebida tanto pela crítica especializada quanto pelo público E ela já começou a fazer turnê, enfim Ela já estourou e já foi direto pro mundão Ela era maravilhosa e temos Só que os problemas só pioraram O abuso dela, tanto com o álcool quanto com as drogas Acabou fazendo mal pra ela, né, obviamente A pressão que a indústria colocava nela era tão exaustiva Que ela até ficou um tempo sem estar em contato com a música Ela ficou 18 meses sem trabalhar porque ela não conseguia mais lidar com a pressão Pausa pra chegada do bailicho Nossa O abuso de drogas aumentou bastante Quando ela conhecia um assistente de vídeo chamado Blake Fielder Civil E eles começaram a ficar, quase virou uma coisa mais séria Só que o Blake acabou contando pra ela que tinha uma namorada E ele preferiu ficar com a namorada ao invés da Amy E a depressão dela deu uma aumentada depois disso Tanto que ela começou a perder muito peso, mas mesmo assim ela não desistiu Depois dessa confusão toda ela acabou voltando pros palcos Só que tava nítido, tava visível nela Que tava alguma coisa esquisita Tanto que ela chegava bêbada nos shows Às vezes tinham até que cancelar os shows dela porque ela tava tão, tipo, sem condição de fazer Faltava compromisso, sumia do nada Ela literalmente desaparecia, não ia pros shows que ela tinha que fazer Às vezes ela tava cantando, tem vários vídeos disso na internet Às vezes ela tava cantando, só desistia e saía do show E você lembra do Blake, daquele cara que fez ela ficar bem mal, literalmente? Eles ficavam num vem e vai Até que do nada eles resolveram se casar Ele resolveu largar a namorada dele, começar a namorar com a Amy Se casaram direto Só que ele era literalmente a pior escolha e o pior partido pra Amy Porque ele começou a apresentar pra ela as drogas mais pesadas Tanto que ela teve que ser hospitalizada Inclusive uma das vezes, assim, que eles estavam viajando Ela acabou sendo detida na Noruega por porte de drogas E o Blake foi preso Os escândalos estavam cada vez acabando mais com o psicológico dela Só que ao mesmo tempo a carreira dela tava deslanchando Porque era o período de 2007, 2008 Ela tinha acabado de estourar com o álbum Back to Black Enquanto a vida profissional dela tava completamente, tipo, nas alturas A vida emocional e física dela tava indo pro buraco Literalmente ela teve um efisema pulmonar Tanto que um dos médicos avisou a ela e a família dela Que se ela continuasse com esse abuso de substâncias Ela não ia só parar de cantar Mas ela ia acabar perdendo a própria vida Que a Amy tinha um talento excepcional, assim, pra música A gente já sabe E aí ela lançou Rehab Aquela They tried to make me go to rehab I said no, no, no Acho que você sabe essa música, né? Rebentou Gostou, menina? Ah, obrigada Deu uma falinha Aquelas brincadeirinhas, gente Jamais chegarei no nível de Amy E ela não só ganhou diversos prêmios Como foi uma das mais ouvidas de 2007 E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra rehab é Reabilitação em inglês E a música é literalmente sobre os empresários e a família dela Falando pra ela ir pra uma clínica de reabilitação Tipo, se reerguer E ela falando que não Que ela não quer ir O que é um pouco É meio tensa essa música, né? É uma música muito boa Mas ao mesmo tempo a letra dela é tipo Dá pra ver que ela tava... É muito novo para pensar que tem muitos artistas Que pouco antes de falecer Eles lançam músicas que são literalmente gritos De socorro, né? De socorro O Chester Bonita do Linkin Park foi isso Heavy do Linkin Park é literalmente um grito de socorro E o mais longo dessa música é que ela conversou com o produtor, né? Sobre isso Foram pro estúdio, gravaram a música A letra da música em 3 horas E o arranjo ficou pronto em 6 horas Enfim Ela chegou no estúdio, gravou, fez e boom Hit A Amy lutou várias vezes pra tentar se livrar desses abusos Do álcool e das drogas Só que a última recaída dela foi fatal Tanto que encontraram, né? Foi, enfim, visto no corpo dela Que ela tinha consumido 5 vezes a mais a quantidade de álcool permitida pra você Tipo, poder dirigir Só que por conta da saúde dela Que tava muito ruim E os pulmões dela Tavam super fracos Ela acabou não resistindo A quantidade de álcool E acabou sendo encontrada Bom Isso tudo aconteceu no dia 23 de julho de 2011 E eu lembro desse dia Você lembra do dia que aconteceu? Olha, exatamente do dia não Eu lembro da época Eu lembro Uma pessoa que eu lembro muito do dia foi o Melo Jackson Em Winehouse, eu tava em LA Você tava lá no dia então? Eu tava lá Tava lá Tava todo mundo assim, ó Ouch Foi horrível A principal causa do falecimento dela Foi o excesso de bebida alcoólica Só que o irmão dela tem uma visão um pouco diferente De acordo com ele O que realmente tirou a vida da Amy Foi a bulimia Por conta dos distúrbios alimentares que ela tinha Ela ficou à beira da desnutrição várias vezes E o corpo dela não tinha mais forças Então de acordo com ele Ele acha que se ela não estivesse nesse estado O corpo dela tão debilitado Talvez mesmo com aquela quantidade de álcool no corpo dela Ela teria sobrevivido Então pra ele a culpa foi da bulimia E antes de finalizar esse vídeo Eu quero te lembrar daquela maldição dos 27 Não sei se vocês já ouviram sobre essa maldição Tem gente que diz que tipo Alguns artistas só chegam tipo até os 27 anos E de fato falecem aos 27 Inclusive na verdade Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Sobre essa maldição dos 27 Que falam que os artistas de fato falecem nessa idade Eu posso até trazer Mas eu vou te dar alguns nomes de alguns artistas Que morreram com essa mesma idade Por exemplo, Kurt Cobain Jimi Hendrix Jim Morris e Janis Joplin A Janis Joplin é literalmente a Amy Winehouse do rock Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A Amy de verdade é uma das artistas mais absurdas pra mim Eu acho ela completamente bizarra E é isso Espero que vocês tenham gostado dessa história Espero que vocês saibam mais da Amy agora Me deixa saber aqui nos comentários Se você já tinha ouvido alguma música dela E se não me diga se você vai ouvir Ou se você já ouviu E é isso Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Se inscrevam no meu canal Deem um like no vídeo Um beijo Fiquem com Deus Fui Música 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 Música